A Secretaria de Saúde de Penha lançou a campanha A consulta que você falta, faz falta pra alguém Com o objetivo de conscientizar a população Sobre a importância de comparecer aos agendamentos Cancelar ou reagendar pelo menos 24 horas antes Essa prática de algumas pessoas Acaba atingindo a qualidade da saúde do coletivo E por esse motivo, o Pen Online foi até a Secretaria de Saúde Conversar com a secretária da pasta, Bárbara Lugogo Para falar sobre o problema e a campanha É de extrema importância, né, Alex? A conscientização da população quanto às faltas Porque traz um prejuízo pra si Pra quem está na fila, né, ali aguardando Precisando da consulta e pro horário, né O especialista vem, ele tem um período ali de contratação Que ele fica ali 10 horas toda semana E aí a pessoa que já confirmou a consulta, né Já deu o ok ali pras meninas E aí acaba não vindo O que gera pra gente um transtorno Porque aí o profissional fica ali aguardando A pessoa que confirmou e ela não veio Quem tá na fila que precisa Muitas das vezes também a gente não consegue A gente liga, perguntar A senhora consegue vir? Daí a pessoa, ah não, eu tô trabalhando E também não é justo com a pessoa Daí, né, não ter se programado Ter que vir correndo Então a gente pede a conscientização de vocês Assim, encarecidamente Pra que não faltem Infelizmente ocorrem, né Algum imprevistos Então que avise, né A gente disponibilizou ali os números de telefone Tanto da policlínica quanto das unidades de saúde Avisem o ACS, né Da unidade de vocês Pra que não ocorra essa falta Porque a gente consegue ligar pro próximo da fila Ver se a disponibilidade dele de estar vindo Pra consulta Pra não gerar esse prejuízo Importante salientar também Que em caso de falta O paciente precisa refazer todo o processo Passando pelo médico da UBS Pra solicitar o novo agendamento da consulta com especialista Voltando assim pro fim da fila Segundo dados da Secretaria No mês de março Foram 1.256 faltas na policlínica municipal Nas consultas com especialistas No mês de abril Foram 987 faltas Sendo 160 no acompanhamento psicológico 139 em consultas de ginecologista E 94 de cardiologista A Secretaria de Saúde também pede Que os pacientes mantenham seus cadastros atualizados Na unidade de saúde Como números de telefone E endereços atualizados Para incrementar esse sistema A Secretaria de Saúde E à стала